A menina Maria Quintes Passa o tempo namorando E vai dando umas voltinhas Com o Gonçalo e com o Fernando Quando vai a passear Com eles para o jardim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim Ora está com o saldo Ora está com o saldo Ora está com o saldo Quando está com o saldo Não está com o saldo Quando está com o saldo Não está com o saldo Gosta de ir com o saldo Gosta de ir com o saldo Gosta de ir com o saldo Quando está com o saldo Não está com o saldo Quando está com o saldo Não está com o saldo Quando está com o saldo Não está com o saldo Ela é muito convencida Gosta muito de curtir E lá vai levando a vida Só para se divertir Coisa mais linda não é Ver o seu atrevimento Curte-largo quando está Com os dois ao mesmo tempo Curte-largo quando está Coçá-lo e conando ao mesmo tempo Ora está coçá-lo Ora está coçá-lo Quando está coçá-lo Não está coçá-lo Quando está coçá-lo Não está coçá-lo Gosta de ir coçá-lo Gosta de ir conando Gosta de ir conando Gosta de ir coçá-lo Quando está coçá-lo Não está curando, quando está curando, não está coçado Quando está curando, não está coçado Ora está coçado, quando está coçado, não está coçado Gosta de ir coçado, gosta de ir coçado Gosta de ir coçado, gosta de ir coçado Quando está coçado, não está 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 coçado Bravo! Ai que maravilha de ter! De bagar, de bagarinho, que vai ao Ibeira Grande Todos os dois Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho por quem amare Toda a moça que é bonita, se ela chora, se ela grita Nunca houvera de nascer Que voz linda! É com uma passada durada Do quintal do Padre durada Todos a querem Ora, vamos lá Tudo bem, agora lá Todos! Põe aqui o seu pezinho De bagar, de bagarinho Se vai ao Ibeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho por quem amare Eu fui casar às capelas Por ser fraco das canelas De uma mulher sem nariz Essa gente das feijões Já me deu os peridões Do casamento que é frio Agora, vamos lá Todo mundo, agora lá Acabar! Põe aqui o seu pezinho De bagar, de bagarinho Se vai ao Ibeira Grande É para acabar Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita, não tenho por quem amare Já está muito bem! Que maravilha! Óbidos terra sem par Para beber umas xinginhas Tenho uma espetacular Que se chama Mariquinhas O avô Abílio Ferreira Na aldeia do sanguinho Criogis a verdadeira A melhor de Portugal A melhor de Portugal Traz que eu bebo Traz que eu bebo Traz que eu bebo Traz-te lá duas xinginhas Traz que eu bebo Traz que eu bebo Mas só bebo Mariquinhas Traz que eu bebo 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 A família com amor Fazem giz a mariquinhas Com chocolate e picante Mariquinhas é tão bom Esse licor delirante A gizinha do coração Traz que eu bebo Daz que eu bebo Traz que lá duas cinzinhas Daz que eu bebo Daz que eu bebo Mas só bebo, mariquinhas Daz que eu bebo Daz que eu bebo Daz que lá duas cinzinhas Traz que eu bebo, traz que eu bebo Mas só bebo, mariquinhas Para quem gosta de gigas Qualidade e tradição Bebo as xinxas, mariquinhas As xinxinhas do coração Traz que eu bebo, traz que eu bebo Traz do lado as xinxinhas Traz que eu bebo, traz que eu bebo Mas só bebo, mariquinhas Traz que eu bebo, traz que eu bebo Traz do lado as xinxinhas Traz que eu bebo, traz que eu bebo Mas só bebo, mariquinhas Mas só bebo, mariquinhas Mas só bebo, mariquinhas Bravo! A Canário A Canário e Cristiana Antunes Obrigado, Serenel Ora é essa Bom dia para toda a gente Bom dia para toda a gente Não é minha saudação Estou feliz, estou contente Desculpa a presunção Mas hoje está o Canário É bem lindo o Domingão Eu já te dou a razão Eu já te dou a razão A deslevar o beijinho Bom dia para a produção Vou entrando bem certinho E como tua amiga Bom dia para o Canarinho Obrigado, Borreixinho Obrigado, Borreixinho És uma moça prendada Obrigado, beijinho Olha que estás encantada E eu também já estou cego Ao ver-te toda rendada A Cristiana animada A Cristiana animada Vai-te engatar o rebote Vai-se ouvir meu Canarinho Vou-te engatar o rebote Hoje ficas-te contente Que eu sou o teu caminhão da sorte Ah, ainda vou contigo para o norte Eu vou contigo para o norte Nunca irás ser caminhão Eu vou-te dizer porquê Ouvi este passarão Com a estrutura que tu tens Tu és é um grande avião Eu não te digo que não Eu não te digo que não A Cristiana é divertida Também se chamava avião Mas fiquei desiludida Porque vou-vos cantar amigos Tenho uma asa partida Oh, olá, minha querida Oh, olá, minha querida Até me deu uma dor no peito Tenho uma asa partida Do espírito ou do direito Mas não te preocupes Foi madrugada para acordar Partiu-me o bico a meio Mas olá, minha querida Mas olá, minha querida Muito obrigado. Média, coinha, pro filho do engenheiro, faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro, faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. E agora no trabalho vou chegar a um diretor, se entretanto não derem ao filho do sordoutor. E faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro, faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. E vou ser despedido, aqui mais eu não fico, Vão dar o meu lugar, a quem? Ao filho do homem rico, faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Eu rico ou doutor, ó senhor engenheiro, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Faça o favor, faça em primeiro, rico ou doutor, ó senhor engenheiro. Olá amiga Joana, olá amiga Joana, convido-te com carinho, para cantar a desgarraba, como se canta no ninho, a ver se tu tens pedalada, aqui para o canarinho. Vem lá calma canarinho, eu já sei que tu tens pedalada, mas quem que tu vai erasgar, é esta amiga Joana, que se te metes comigo, até a barracabana. Ai, podes querer que habana, ai podes querer que habana, mas olha que eu sou macho, não apertes com o canário, que cabas o fundo ao teixo, eu com duas habanadelas, pode-te abarrar cá abaixo. Brinquete de armas em macho, canarinho, ai de seda, eu sou mulher demais, e de ti eu tenho pena, tu és pior que o meu ser, também tens a vara pequena. Oh, Joana, não tenhas pena, Joana, não tenhas pena, tenho bar até mais não, lá na rainha da azeitona, tu já vais ver o que é bom, tu estende-me bem, na luna, que eu até parejo no chão. Caralho, presta atenção, eu gosto dos teus deitinhos, mas foi-te feriguloso, deu depois os médicos, eu faço como aqui uma gai-teira, que me adou sete protegidos. Sou o rei dos canarinhos, sou o rei dos canarinhos, Joana, tu és tão bela, olha que eu chamo-te um frigo, e quando tu deres por ela, já eu te estou a comer, dentro da tua panela. Canarinho, tem cautela, ai meu Deus, o que eu ouvi, tu aqui não comes nada, até o diálogo se ri, olha que a minha panela, é grande demais para ti. Alto lá, espera aí, alto lá, espera aí, Joana, presta atenção, estou a preparar a panelinha, que eu a cozinhar sabão, e tenho uma colher de pau, que parece um avião. Olha, meito ao cabão, tu gostas de te gabar, mostra lá o avião, que eu estou morta por voar, mas pela pinta que tens, já não deve levantar. Ai, que eu não estou a gostar, ai, que eu não estou a gostar, não digas não de mim, Joana, nenhuma mulher se queixou do canário de Viana, se me insultas faço queixa, à quarta republicana. Ai, canário de Viana, a turca é o veste, olha que eu sou mulher polícia, se além comigo se mete, que ponho tudo maluco, quando uso o cafetete. O canário não se compromete O canário não se compromete Para não correr perigo Joana foi a brincar O que hoje cantei contigo Eu sei que és meu amigo Está-se bem à tua beira Tu sabes que és Joana Que gosta da brincadeira Pois é assim desta maneira Acabar é uma beleza Também me vou despedir E há uma grande certeza É sempre um prazer cantar A música portuguesa É sempre um prazer cantar A música portuguesa É sempre um prazer cantar A música portuguesa Entrada aí, alfadista Entrada aí, alfadista Ninguém é essa estimada Tens aí o teu guitarrista E eu a concertina afinada Quero ver como é que o fado Combina com a desgarrada Quero ver como é que o fado Combina com a desgarrada A guitarra bem trinada A guitarra bem trinada Acompanha o fadinho A guitarra bem trinada Acompanha o fadinho De concertina afinada Vamos ver se o fado casa Com a desgarrada do minho Com a desgarrada do minho E com a concertina afinada Vamos ver se o fado casa Com a desgarrada do minho Também gosto de um fadinho Também gosto de um fadinho E de ouvir uma guitarra Mas do norte a desgarrada É que ninguém nos agarra A concertina é rainha E é mais bonita a farra A concertina é rainha E é mais bonita a farra O trinado da guitarra Nas violas de Lisboa O trinado da guitarra Nas violas de Lisboa Dá ao fado um sentimento De amor e de sofrimento Na alma de uma pessoa Dá ao fado um sentimento De amor e de sofrimento Na alma de uma pessoa Pois para mim coisa boa Pois para mim coisa boa É uma bela desgarrada Mais séria ou mais marota Num momento improvisado Que dá valor aos cantadores E põe a gente agargalhada Que dá valor aos cantadores E põe a gente agargalhada Tem uma espada desgarrada Entre o homem e a mulher Mas para cantar um fado tem que se nascer fadado Não é fadista quem quer Pois seja homem ou mulher Pois seja homem ou mulher Pois seja homem ou mulher Quem para cantar tem dom Nem a arte do improviso Não importa a região Tem que nascer cantador Com alma e com coração Tem que nascer cantador Com alma e com coração O fado é uma espada O fado é tradição Bem cantado no final O fado é tradição Bem cantado, afinal O fado é canção triste É o que demais por existe É a alma de Portugal O fado é canção triste É o que demais por existe É a alma de Portugal E assim mesmo, tal e qual E assim mesmo, tal e qual Vão os argumentos os teus Sejam flado ou desgarrado Sejam nobres ou plebeus Sendo o povo a cantar Voz do povo é voz de Deus Sendo o povo a cantar Voz do povo é voz de Deus Ai, Jesus, vai lá-me Deus Está o assunto encerrado Ai, Jesus, vai lá-me Deus Está o assunto encerrado Belo casório se fez Diz-te cantar português É o desgarrado e o fado Belo casório se fez Diz-te cantar português É o desgarrado e o fado Pois te digo com agrado Pois te digo com agrado Eu sei com todo o carinho Eu sei com todo o carinho Tal como és de Lisboa Sai-te daí ao meu fadinho Tua voz do fado, então, há Mas és a fadista do Minho Tua voz do fado, então, há Mas és a fadista do Minho Obrigada, canarinho Sinto-me lisonjeada Obrigada, canarinho Sinto-me lisonjeada Na concertina, as morres Fagos, rimas, majestais És mestre na desgarrada Na concertina, as morres Fagos, rimas, majestais És mestre na desgarrada Não resta dizer mais nada Do cantar que a gente fez Não resta dizer mais nada Do cantar que a gente fez Para todos um beijinho Eu sei do canarinho E vou cantar português Para todos um beijinho Eu sei do canarinho E vou cantar português Para todos um beijinho Eu sei do canarinho E vou cantar português Bravo! Um bom dia a toda a gente Um bom dia a toda a gente Ora neste lindo canal Aqui neste lindo canal Quero deixar um bom dia Um bom dia em geral Um bom dia em geral Um dia extraordinário Um beijinho para a Eduarda E um abraço para o canário Faço mais um comentário Faço mais um comentário Gosto de uma boa cereja Você está sim com a barriga É do vinho ou da cerveja É do vinho ou da cerveja Não me chame Eduardinhas Eu acho que já sei do que é que é É da zinja da mariquinha Gosto das tuas trancinhas Gosto das tuas trancinhas Olha, dão-te muita pinta Um beijinho para a Eduarda Oh, dão-me a paz da cinta Para o Samuel Um abraço Oh, um abraço ao Samuel Isto é gente de dragão Olha, amigo, no meu papel Isto é a fina flor Do concelho de Penafiel Eu caço a um homem fiel Eu caço a um homem fiel No cantar à desgarrada O cantar à desgarrada Vou-te contar um segredo Olha lá, oh, Eduarda Vou contar aqui um segredo Não sou levado da breca O canário usa chapéu Ora, pois, e ele é careca Para o bebê uso caneca Para o bebê uso caneca Estão ali os meus pais Mas sabe que são dos carecas Que as mulheres gostam mais O meu peito até de uais O meu peito até de uais Olha lá, oh, garnizé Ah, então também deve-se se é careca Por isso usas boné Põe os olhos na Eduardinha Olha que flor de jardim Ela é muito nubinha É uma flor de jardim Mas a ver se tem uma tia Que também gosta de mim Ai, Eduarda é pra mim Ai, Eduarda é pra mim Lhe digo no meu cantar Que está a chegar ao final E vamos ter de acabar Um beijinho a toda a gente Que está a ver este canal E agora um abraço Para todo Portugal E agora um abraço Um beijinho a toda a gente 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 Obrigado.